Oi, gente! Hoje eu vim trazer pra vocês a aula desse chaveirinho aqui, ó, é o chaveirinho primavera que nós estamos usando na nossa bolsa primavera. É uma coisa muito fofa e linda, olha que lindinho. Ele é dupla face, tá? Mas eu coloquei a etiqueta só aqui na frente. Aqui traz essa ideia de usar, porque ele foi, eu fiz ele pra usar nessa bolsa, né? Na bolsa primavera. Então, a ideia dessas cordinhas aqui é usar os tons que a gente usou na bolsa, né? E aqui, como eu usei um amarelo, deu um destaque maravilhoso aqui nessa peça, e aí eu coloquei também um fiozinho do amarelo. Então, todos, eu vou mostrar pra vocês aqui, durante o vídeo, que essas sobrinhas, ao invés da gente cortar e arrematar, a gente vai deixando elas aqui pra fazer essa franjinha da flor, tá? Nessa outra bolsa, eu usei aqui vermelho, amarelo, verde, e eu fiz a florzinha amarela com vermelho, ó. E aí, aqui eu não coloquei a etiquetinha, eu coloquei só uma pérola, que fica também maravilhoso. Vocês podem colocar a pérola número cinco ou seis, até uma oito, tá? E aí, como eu falei pra vocês, a ideia é usar aqui, ó, os tons que tem na bolsa, nessa franjinha. Às vezes, mesmo se você não usou aqui, porque durante a aula eu vou mostrar pra vocês, que eu já vou deixando essas perninhas aqui, eu não corto. E aí, se você quer colocar igual aqui, ó, não tem verde na flor, né? Aí, eu pego uma perninha do verde, coloco aqui pra também ter o verde, né? E é isso, pessoal. Se vocês ainda não foram fazer a bolsa, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês fazerem, tá? Então, nós vamos precisar de quê pra fazer essa aula? Eu vou estar usando aqui na aula o barroco número seis, tá? Essa aqui é o suspiro, o 3346, tá? É o barroco. Eu tenho essa sobrinha aqui pouquíssima, que vai dar pra eu fazer a minha flor, um ladinho da minha flor, que é o verde 5242. Verde aqui, lindíssimo. Aqui, eu já fiz um ladinho da minha flor, tá? Que eu comecei com verde, e o outro lado eu vou fazer o inverso, eu vou começar com o rosa suspiro e fazer as pétalas no verde. Então, vamos precisar de uma agulha 3,5, tá? E uma tesourinha pra dar remate. Se você tiver uma etiquetinha redondinha assim, você também pode usar a sua etiquetinha. Se não tiver, você coloca uma pérolazinha aqui nesse miolinho e vai ficar também bacana. Se você quiser adquirir essa etiqueta, basta ir na descrição do vídeo que vocês vão ver o link da Artlase Oficial, que é a nossa fornecedora de etiquetas, tá bom? Então, eu vou pegar aqui o meu fio, tá? Deixa aí uma sobrinha grande, que igual eu falei pra vocês, ó, essas sobrinhas aqui vocês não cortem, tá? Já deixa aí, que já vai servir como uma franjinha. Deixa aí um pedacinho grande aí, ó. Ó, pra depois vocês fazerem a... Deixar ela do tamanho que vocês querem, quando tiver todas juntas. Faça aqui o anel mágico. Vem com a sua agulha aqui por baixo do fio da frente, puxa ali o fio de trás e busca ali o fio principal. Faz aqui um ponto baixo. Pode tirar o dedinho. Esse primeiro você não vai contar, você vai contar a partir desse aqui, ó. Nove pontos. Um. Dois. Três. Quatro. Aqui, ó, você já vai cortar aqui, ó. Deixe mais ou menos o mesmo tamanho que tá aquele ali. Corta e depois vocês vão fazer um acertozinho. Aqui você puxa essa perninha. Já ajusta aqui o anel mágico. Pode ajustar bem, deixar bem fechadinho. E aqui, com essa mesma agulha, você vem aqui, ó. Nesse pontinho aqui, ó, no primeiro ponto. Se você tiver agulha de tapeceira e quiser usar, também você pode. Você vem aqui nesse primeiro ponto. Busca esse fio aqui pra trás. Eu apertei antes da hora esse anel mágico. Ai, ai. Aí, você vem aqui, ó. Eu apertei o anel mágico antes da hora, Brasil. E traz ali pra trás, ó. Certo? Isso aqui você pode fazer com essa agulha ou com a agulha de tapeceira. Pega aqui as duas perninhas, pode fazer esse nozinho aqui, não tem problema com esse acabamento. Porque a gente vai colar essas duas florzinhas, né? Então. Faz aqui o nozinho, não aperta demais pra não danificar aqui na frente. Aí, você vem aqui com o segundo nó. Pode apertar um pouquinho mais. E aí, vai ficar assim seu miolinho. Se você for usar pérola, você já coloca sua pérola logo, tá? Aí, agora, eu vou pegar o fio verde. Ou a cor que você estiver usando aí. Aí, ó. Você já deixa, já começa essa pétala aqui pertinho da onde você deixou essa sobrinha. Porque você já vai deixar aqui a cor verde, entendeu? E aqui, você vem aqui, ó. Com a sua agulhinha. E vamos começar. Deixa a sobrinha. Faça aqui um ponto baixo, ó. Passando por baixo aqui do primeiro. Da perninha ali. E vai fazer aqui duas correntinhas. Faz duas correntinhas, enrola duas vezes na agulha. E vem aqui no mesmo espaço e faz três pontos altos duplos. Tira uma vez. Tira mais duas. Todos esses fios que eu estou usando é fio 6. Mas isso aqui vocês podem estar experimentando. Os fios que você estiver na casa de vocês. Nada, eu só posso fazer com barroco. Não, faça com barbante. Faça com fio amigurumi. Faça com fio one dobrado. Faça com o fio que você tiver na sua casa. Aí, aqui você vai fazer duas correntinhas. Vai no ponto seguinte. E prende com um ponto baixo. Duas correntinhas. Enrola duas vezes. Vai no próximo ponto. E você vai fazer três pontos altos duplos no mesmo lugar. Aqui vai ser a mesma repetição. Vai no ponto seguinte, faz um ponto baixo. Você vai fazer isso aqui até você ficar com cinco pétalas, tá? Ó, você vai ficar com cinco pétalas. Faça essa repetiçãozinha, tá bom? Aqui, pessoal, ó. Trabalhamos as cinco pétalas, certo? Aqui, ó. Nesse último pontinho. Eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo. E corto. Lembra de cortar grandinho aqui o pedacinho, tá? Que é pra ele sobrar. Aí, eu venho aqui, ó. No mesmo lugarzinho que... Que eu finalizei. Aqui, ó. E puxo lá pra trás. E assim fica a minha florzinha. Vocês ajeitam ela bonitinha. Certo? Aí, o que que acontece? Cadê a que eu já fiz? Aqui, eu só tenho... É... As duas cores da florzinha que eu usei, certo? Só tem essas duas cores. Mas, se você tiver fazendo ele pra usar na bolsa... O que que você vai fazer? Você pode pegar ali, ó. Deixa eu ver aqui, peraí. Digamos que na bolsa que eu vou usar meu chaveirinho tem um amarelo, tem azul. Aí, eu vou pegar aqui, ó. Essa perninha. Esse fio. E aí, eu colo aqui, ó. Coloco um pinguinho de cola. Aí, aqui você vai decidir se você quer ela bem cheinha. Quer ela com mais flor, com menos flor. Aí, aqui você vai também ajeitar essas pétalas. Deixar elas do jeito certinho. Pra colar. Certo? Aí, aqui, ó. Aí, depois que tá prontinho... Nós vamos cortar e deixar retinho. Então, eu vou pegar ali a minha pistola pra nós colar junto aqui, tá bom? Antes da gente colar, a gente precisa fazer esse ganchinho aqui, né? Pra... Pra enganchar na bolsa, enganchar na chave. Então, nós vamos pegar aqui um pedacinho, ó. Isso aqui vai variar muito do tamanho que você quer o seu fio, tá? Deixa eu ver aqui o meu, que tamanho que tá. Aqui é gosto, tá? Não precisa vocês fazerem o meu tamanhozinho do meu, não. O meu tá aí na faixa de nove centímetros, dez. Aqui eu vou fazer um nozinho aqui, ó, nessa ponta. Um nozinho. Corta esse excesso. E aí, você, antes de colar, você vem aqui, ó. E puxa ali pra frente, ó. E puxa ali pra frente, ó. Certo? Aí, agora, você vem, né? Ajeitou sua florzinha. Eu gosto de deixar esse ladinho que eu finalizo pra cima, tá? Então, eu vou colocar aqui mais uma... Vou colocar só um azulzinho. Só um azulzinho. É você... Se você gostar dele mais cheinho, você vai colocando mais. Então, é... Eu uso, gente, a cola quente. Já tem bastante pessoas que é acostumada já com a cola quente, e muitos não. Eu uso a cola quente e super indica a cola quente, tá? A cola quente tem pessoas que não teve uma boa experiência. O que eu costumo falar da cola quente? Você, ao usar a cola quente, você vai colando de dentro pra fora. O que que é de dentro pra fora? Coloquei um pinguinho lá no meio, e agora eu venho colando isso aqui, ó. Pédala por pédala. Aqui, eu ajeito aqui as franjinhas da minha flor. Vou começar bem por aqui, ó. Quero que elas fiquem todas aqui juntinhas. E aí, eu vou colocar um pouquinho de cola. Essa minha pistolinha aqui, gente, é bem velha, tá? Ó, coloca... Não coloca cola demais pra não ficar derramando. Uma hora ou outra, essa cola vai ter um excessozinho, mas não tem problema, tá? Aí, aqui de novo, ó. É aos poucos. Só que quando você finaliza, o seu trabalho tá prontinho, entendeu? Tem que esperar 24 horas, 48 horas. É por isso que eu gosto de colar com a cola quente. Então, pessoal, vocês sempre me perguntam, Nanda, não descola, cola as flores de tapete com cola quente. Nanda, se lava na máquina. Se a cliente de vocês é legal, vocês orientam a cliente de vocês. Se a máquina dela for lavar com água quente, eu acredito que danifica. No mais, cole sem medo. Toda vez que você for colar a flor, você cola as flores aos poucos. Você não vai colar, colocar a cola na... Ó, aqui, ó. Já pequei um pouquinho, ó. Sobrou, saiu um pouquinho aqui pra fora, tá vendo? Mas como ela é transparente, também não vai, assim, ter um... Não vai ficar feia, né? Que é transparente. E aí, não tenha medo de colar com cola quente e entregar pra sua cliente, não. Entendeu? Não tenha medo, eu já tenho muito tempo que eu colo com cola quente. Desde que eu descobri, eu já avisei pra vocês. No começo aí, a aceitação não era muito boa, pessoal. Eu não aceitava de jeito nenhum que segurava. Mas aí, eu já venho vendo muitas meninas falando que aprendeu a colar com cola quente. Depois que assistiu um vídeo meu e tal. Eu já tenho, acho que uns sete anos que eu colo com a cola quente. Desde que eu descobri, nunca mais eu colei com outra cola. Aí, aqui, ó. Na hora que seca, se você for uma coisa, ó, não, ajeita alguma coisa aí pra mim. Eu vou passar rapidinho aí. Se for coisa que precisa colar, ó. Já tá no jeito que a cliente passar e levar. E o resultado fica muito bom. Fica bem feitinho. Fica bem legal. Aqui, eu vou colocar essa minha etiquetinha pelo lado que tá o acordinho. Mas você pode escolher o lado que você quer colocar, tá? Essa etiquetinha aqui é com artilês, como eu já falei, tá? Aí, você vai vir aqui, ó. Levanta ela um pouquinho. E aí, você coloca cola ali dentro, ó. Cola ela bem coladinha. Gente, isso aqui fica um charme. Eu mandei dois pro Tiago dar de presente pras professoras dele de lembrancinha. Nossa. Elas vão amar. Então, ó. Isso aqui você pode fazer pra dar o mimo pra cliente. Você pode fazer pra vender. Um chaveirinho desse aqui, você pode vender, acho que, a 15 reais. Não sei como. Se você for usar a etiqueta, você pode estar arredondando pra 20 reais. Que é um artesanato, é feito à mão, é capricho, sabe? Então, você pode estar vendendo aí de 15 a 20 reais um chaveirinho desse. Aqui, ó. Você vai ver se você... Que tamanho que você quer essas franjinhas. Eu vou cortar o meu aqui na altura das mais curtinhas, ó. Certo? Aí, ó. Como é que ficou? Gente, fica muito fofinho. Certo? Aí, aqui, ó. Você vai vir, ó. Enganchar na sua bolsa ou na sua chave com essa cordinha. E tchan. Olha que lindo que ficou. Ó. Esse aqui, ó. Que lindo que ficou. Esse aqui é o Tiffany amarelo. Essa cordinha dele ficou mais curtinha. Esse aqui ficou maior. Essa franjinha aqui, ó. Que tinha ficado umas perninhas bem curtinhas. Ficou bem curtinha também. Isso aqui, pra vocês terem ideia. Que vocês não precisam ficar presos. Só a minha... Do jeito que eu faço. Vocês podem estar aí dando o tchan de vocês. E é isso, gente. O que vocês acharam do nosso chaveiro primavera? Deixem aí nos comentários. Se vocês gostaram. Me digam aí. E compartilhem o nosso vídeo. Deixem aí um comentário. Um like. Se inscrevam no nosso canal, tá bom? Um beijo, um beijo, um beijo. Gratidão. Que Deus esteja com vocês. Um beijo. Tchau.